Vamos repercutir as operações realizadas em algumas cidades da nossa área de cobertura. A gente começa por Pedra Azul. Uma ação foi deflagrada nesta quarta-feira nas BR-116 e 251, locais onde os crimes de roubo de cargas, segundo diz a Polícia Civil, são usualmente perpetrados ou praticados, né? Fantônio Pesce está chegando com detalhes dessa operação, que você vai falar o nome aí, Fantônio. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicometes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicometes, essa operação foi batizada de Ordnem, que significa ordem em latim, para você que é um profundo pesquisador, sabedor do latim, Nicometes. Então, aí fica fácil, né? Mas a operação foi realizada conjuntamente entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Companhia da PM, juntamente com a Delegacia Regional de Pedra Azul, para realizar essa operação na cidade de Visalegre. É o trecho da BR-116, também um trecho da BR-251, onde sempre aconteciam ataques de quadrilhas especializadas no furto e roubo de carga, sequestros, também furto a veículos, a turistas. Então, a polícia vem, desde o final do ano passado, a gente falava sobre isso aqui, a gente fala sempre sobre esses ataques. Felizmente, hoje o DENIT já fez um recapiamento, já fez uma operação tapa-buracos na BR-116, e esses buracos eram utilizados pelas quadrilhas, porque os veículos tinham que diminuir a velocidade, e aí eram alvo de bandidos que davam tiros nos caminhões. Então, com todo esse contexto, a Polícia Civil fez a investigação, fez os levantamentos, pediu três suspeitos de cometerem crimes de roubo de carga na BR-116, na região de Visalegre. Eles foram presos por ordem da Justiça, foram cumpridas essas ordens hoje. Dessa ação, três indivíduos foram presos, celulares apreendidos. A operação contou com 12 policiais civis, seis militares. Então, agora, Nicolaitis, o que se espera é que haja uma diminuição desses crimes de furto e roubo de carga, ou ataques a pessoas que viajam por essa região aí da BR-116-251. Então, vamos aguardar agora que esses crimes diminuam, diminuam e a população, ou principalmente os usuários das rodovias, e mais especificamente, os caminhoneiros, têm um passo para trabalhar, Nicolaitis. Fantônio e Peça, ordem aí. É, ordem. Já está na bandeira, né, Fantônio? Ordem e progresso, né? Tem que ter ordem, né? Aí precisa do Estado colocar o aparato dele, as forças policiais na estrada, para poder tirar de circulação aqueles que querem praticar roubo de cargas, né? O frete, caro como é, diesel caro como é, a margem de ganho de quem tem o caminhão é baixa, alguns não têm condição nem mesmo de pagar o seguro do carro, mas estão aí, na estrada, sofrendo esses riscos. Obrigado, viu? Fantônio e Peça.